O TikTok pode ser banido nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden sancionou uma lei que pode tirar o aplicativo do ar em todo o território norte-americano. Bom, isso aí só não vai acontecer se a empresa ByteDance, dona do TikTok, conseguir um comprador para a rede social e que seja de confiança dos norte-americanos. Atenção, esse comprador não pode ter qualquer relação com a empresa da China. O governo alega que a China pode se aproveitar do poder da ByteDance para obter dados confidenciais dos norte-americanos que usam o aplicativo. Coisa que o TikTok sempre negou. Para os Estados Unidos, o acesso aos dados seria um risco à segurança nacional. E depois dessa decisão, o TikTok lamentou. Disse que a medida atropela o direito de liberdade de expressão de 170 milhões de americanos. O presidente executivo do TikTok, Joe Chill, se manifestou. Ele disse que a empresa vai tentar, na justiça, contestar essa nova lei. Agora, a ByteDance tem 270 dias para achar esse novo comprador. Se não cumprir o prazo, o TikTok será tirado das lojas de aplicativos dos celulares. E para fechar, a ideia de banir a plataforma não é nova não, tá? Essa proposta já tinha sido ventilada no governo do Donald Trump. Dito isso, ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte e o G1 segue acompanhando, é claro. Para saber mais, acesse g1.com.br. Fico por aqui. Tchau, tchau.